Olá, Vida e Atitude está iniciando. Hoje com um tema bastante divulgado e a gente vivenciando muito essa situação, que se trata sobre a insegurança social. O programa Vida e Atitude é transmitido pela TV Campos, canal 15 e com apoio da Multiweb. A insegurança faz parte hoje em dia do nosso cotidiano, vamos dizer assim, que ela está presente no nosso ir, no nosso vir, no nosso sair de casa, no nosso chegar em casa, no nosso trabalho, nos aparelhos de comunicação, a gente liga e lá está presente. Assalto, roubo, as mais diversas barbaridades que a gente pode ouvir em termos de insegurança social. Para falar sobre esse assunto, nós temos dois convidados. O professor Eduardo Maia, coordenador do curso de Ciências Sociais aqui da Universidade Federal de Santa Maria e o primeiro-tenente de Operações Especiais da Brigada Militar, Sandro Nunes da Silvia. E o nosso colega, que faz parte aqui do nosso programa, professor Jorge Conrad, professor de História aqui da Universidade Federal de Santa Maria. Bem-vindos ao programa, não é? Eu acho que a temática era aí por si só instigante, não é? Inquietante de uma certa forma. Qual é a primeira análise que a gente podia fazer desse momento social no que se refere à insegurança social? Fica aberto para qualquer um poder começar. Bom, eu vim aqui hoje mais até para responder algumas questões, né? Mas com relação à segurança pública hoje, na área de Santa Maria, aqui a gente vive uma situação muito tranquila comparado com outros centros, né? A gente tem feito um trabalho do comando da Brigada Militar. Santa Maria, ela é uma cidade privilegiada hoje, porque ela conta com um contingente maior do que outros centros, né? Aqui em Santa Maria é sediado o primeiro regimento de polícia montada, o segundo batalhão de operações especiais e algumas outras unidades que pertencem também comando regional de polícia ostensiva, né? Central também sediado aqui. Hoje a gente trabalha muito com indicadores, né? A gente procura analisar onde a criminalidade está se concentrando e a gente desencadeia operações para que ela baixe esses níveis. Santa Maria aqui a gente não percebe assim um grande aumento, né? Hoje nós temos, como eu disse, concentra policiais, comparado com outros centros ainda é maior, né? Nós temos hoje um déficit muito grande de efetivo na Brigada, que assola todos, não é só a nossa região aqui. A gente gostaria que fosse mais, mas a gente entende hoje que não é a quantidade também, e sim a qualidade da prestação de serviços. E pelo viés da ciência social, professor Eduardo, assim, como é que a gente poderia fazer uma análise dessa situação do momento? Que não é só o Brasil, na verdade, né? Temos o Brasil como referência que moramos aqui, não é? Em Santa Maria. Como que a gente poderia fazer uma análise por esse viés? Primeiro eu queria agradecer o convite, estar aqui conversando contigo, o Tenente Sandro, com o Jorge, colega de 74A. É uma questão realmente complicada. Qualquer coisa que você colocar para um sociólogo é uma questão complicada, mas nesse caso em particular eu acho que realmente é porque se trata de algo que, pela sociologia clássica, é vista como normal em grande medida, a questão da violência, da criminalidade, faz parte do ser humano. Acho que a gente só não tem a insegurança e a violência e a criminalidade no momento em que a gente não tem lei. Pelo menos a criminalidade, a violência e a segurança continuam existindo. Se você não quer ter crime, não tem a lei. Então, a partir do momento que você coloca a regra, essa regra vai se descumprir em algum nível, porque faz parte do comportamento humano. A insegurança está ligada, pelo menos é o que boa parte da sociologia trabalha, com a estrutura que se estabelece dentro da sociedade, ou seja, o sistema ou nível de confiança que as instituições sociais conseguem proporcionar ao cidadão. Eu acho que a gente entra num momento, numa situação, num mundo de uma maneira geral, no Ocidente, no Brasil particularmente, em que essas instituições passam por um questionamento a respeito da sua capacidade de gerir a violência, de gerir as relações sociais de uma maneira geral. Então, a gente tem uma perda, um decréscimo de legitimidade dessas instituições em algum nível, juntando a isso os elementos característicos do ser humano de uma maneira geral, do comportamento humano, desigualdade social e todos esses problemas, produzindo uma espécie de ausência de referenciais através dos quais você vai compreender o limite da sua atuação. Então, a partir daí, você começa a ter uma série de desequilíbrios entre o ordenamento social e a atuação individual e a segurança de ver em grande medida desse desequilíbrio. Eu gostaria de provocá-los, primeiro, como um sujeito vítico da violência de que já fui, e outro como um estudioso em um tema paralelo. Fora isso, o meu desconhecimento e a ignorância é muito grande. Mas a polícia na história contemporânea, as forças de segurança, elas começaram a ter organização junto ao Estado. Alguns teóricos chamam, inclusive, que o Estado teria um monopólio da violência a partir disso. Ele tem os instrumentos de repressão para... Estudando a polícia inglesa, por exemplo, mesmo com erros crassos, como foi o caso do brasileiro Jean Charles assassinado, nós sabemos que lá se constituiu também uma política de segurança onde tem o policial do bairro, policial que não é mato, aquele que é um amigo do bairro. E se tem a confiança de que ele... Claro que se acontecer um crime, um assalto, alguma coisa mais violenta, ele também aciona a repressão tal e qual. Nós sabemos que em muitas comunidades há um medo por esse sinônimo de repressão da polícia. É possível uma política de segurança que, obviamente, não sejam ingênuos, sem terminar com a repressão, porque isso é parte do Estado, parte do combate, as próprias leis geridas, aonde a segurança também passa por isso, a confiança nos órgãos de segurança, como aliados da comunidade, sem deixar de combater o crime. Eu gostei de pegar esse gancho que o senhor falou aí. Eu acho que a nossa realidade não condiz com a realidade europeia. Hoje fica difícil dizer para um policial, tu vai sair desarmado hoje, porque onde a sociedade... A nossa sociedade nele é nova, ela está passando por várias transformações aí. Eu gostaria de não estar armado, de não andar armado. Só que a gente vive num meio social que ele... Uma questão de educação. Então, chegando aqui hoje, eu fui estacionar meu carro e eu parei e vi o estacionamento para idoso. E eu vi um senhor chegou e colocou com idade, 40 anos ali. Aí eu perguntei para ele, isso não é para idoso? Não, não, mas pode estacionar aqui que não tem problema nenhum. Mas é para idoso. Mas como não tinha fiscalização e ninguém ia multar ele ali, ele deixou o carro dele ali. Então assim, uma sociedade em que não respeita um estacionamento para uma pessoa que ele sabe que teria necessidade disso aí, se faz necessário polícia. A gente costuma dizer que a polícia, assim, é o braço do Estado, né? Porque ele tem que manter um regramento. Hoje a sociedade, ela vive de regras e leis. E a lei, ela respeita o direito do próximo, né? Então, muitas vezes a gente não se sente à vontade de ter que estar toda hora cobrando ou exigindo. Ah, cidadão, o senhor tem que corrigir a sua postura, às vezes através de uma multa ou através de uma prisão. Porque quando ele viola o direito do outro, acaba gerando aí essa circunstância. Muitos dizem que a polícia é um violador, né? E eu pago essa conta até hoje e eu nunca torturei ninguém, eu nunca cometi nenhum abuso que levasse a responder a isso. Prendi muita gente já, já participei de várias operações. A gente respeita o direito da pessoa. Hoje, nós treinamos o policial a reagir a uma situação, né? A necessidade de andar armado, ela é presente hoje ainda. É difícil a gente dizer assim, vamos tirar a arma e vamos lá pra vila. Gostaria de fazer isso. A gente, a polícia gostaria de fazer isso aí. Mas a gente não tem ainda um preparo na nossa sociedade pra isso. Tendenciando, aproveitando antes do professor Eduardo comentar, isso aqui, quando um tema vem pra sala de aula pros nossos professores, e os alunos são das diversas comunidades, aparece... O meu argumento sempre é esse. E eu não sei se você pode me corrigir nesse sentido. Dependendo de políticas de segurança conjunturais, aonde a lógica é só repressão, também o soldado, o policial, o trabalhador, o pai de família, ele é uma grande vítima, aumenta os índices de violência para, contra, porque é muito triste pra um policial que tem que esconder a sua farda ao sair pro trabalho, porque ele pode ser vítima de algo realmente existente, a violência. E quantos casos são de pais de família, policiais militares assassinados por serem descobertos com a carteira de identidade da corporação? Então, aqui são dois lados de uma contradição, onde vocês, trabalhadores, em segurança, encontram a comunidade desprotegida, e no meio disso, claro, crime. Não há como ignorar isso. Bom, eu vivenciei há pouco tempo uma situação muito parecida. É claro que a gente não vive essa condição de ter que estar escondendo a farda ou ter que estar escondendo a carteira, que é uma realidade do Rio São Paulo. Nós não temos essa condição aqui hoje no Rio do Sul, eu desconheço. Mas eu já tive, como eu comando e moro na mesma região, eu já tive que prender indivíduos na escola do meu filho, praticando crime, tráfico ou uso de alguma arma. E isso criou uma situação muito complicada pra nós, porque eu sou pai e sou policial. Então, eu tive a necessidade de transferir meu filho em razão desse tipo de fato que aconteceu, por eu ser identificado como policial e ter que agir, mesmo quando eu estava levando meu filho pra escola. Mas, transferi ele da escola, ele ficou na mesma escola estadual. Mas, por uma preocupação, enquanto eu estou trabalhando, não gere nenhuma consequência, porque até o comentário do meu filho em casa disse, Pai, aquele menino que tu levou até a direção lá, ele é irmão de um colega meu. Bom, o que que eu fiz? Eu procurei conversar com os pais dele. Disse, olha, teu filho, aconteceu isso e eu tive que encaminhar ele pro diretor nesse dia. Não foi uma prisão porque a gente entendia que estava no menor também, né? E que o diretor ali seria uma pessoa mais indicada naquele caso ali. Mas isso gera uma preocupação enquanto pai, né? Porque nós policiais, a gente está acostumado a ver a realidade da rua. A violência, a gente está no dia a dia isso. Então, é claro que essa preocupação existe em nós, né? Mas não é uma realidade que nos atinge muito. Esse relato que tu faz, assim, causa um impacto, né? Porque a criminalidade, ela já não tem mais uma regionalidade, uma população, ela é permeável. Atinge a todos. Atinge a todos. Atinge a todos, não é? E pessoas ao lado que convivem conosco, né? Isso. A gente, em âmbito nacional, a gente vê de uma outra forma, mas também toda uma incerteza de falas, uma incerteza de discursos que, de uma certa forma, reflete a nossa representatividade que é o cotidiano que nós estamos falando hoje, não é? Que é onde é que está a criminalidade, né? Quem é o criminoso e quem não é o criminoso? E isso nos assola de maneira, assim, que paralisa, de uma certa forma. Eu acho que o cidadão comum acaba ficando tanto quanto paralisado, chocado com a situação. O criminoso hoje não tem face, né? Então, não é mais aquele indivíduo com as características que indicavam, até porque a gente estudava isso na polícia, né? Cesar de Lombroso, ele descrevia muito bem, né? Como era um indivíduo criminoso, né? Então, hoje não. Hoje a gente não tem essa figura. O crime, ele não tem face. Ele, às vezes, é um indivíduo eterno, né? Bem postado, com um conhecimento já maior, que às vezes eu acho que é pior até, porque ele é mais sofisticado e maior o dano que ele causa, né? Então, a gente, hoje, tem uma... a gente utiliza técnicas para fazer abordagem às pessoas. Então, que isso, às vezes, é complicado o cidadão entender a polícia, né? Às vezes, quando a polícia chega de uma forma um pouco mais enérgica, é porque ela já tem uma situação anterior que provocou ela e, às vezes, tu tá buscando um indivíduo com as mesmas características que aquele cidadão que tá totalmente focado na vida dele e nem imagina o que seja de polícia e daí ele se depara com uma abordagem policial. Então, a gente procura, assim, esclarecer toda a oportunidade que tem perante a mídia que, se um policial te abordar, para que tu obedeça os comandos dele, existe um... porque esses comandos, eles estão dentro de uma linha de segurança, tanto para esse indivíduo que tá sendo abordado, como para o policial também. Como a gente falou, a gente... somos pessoas também normais, né? A gente tem os mesmos sentidos... Claro! Não esboçar nenhuma reação, porque essa reação, ela pode ser interpretada de uma forma como uma violência. Às vezes, até querer puxar uma carteira para se identificar, calma. Deixa que, quando eu disser assim, o senhor vai ser identificado agora, depois de registrado o indivíduo, aí ele é identificado. Então, a gente hoje, assim, se a gente pudesse... e a Brigada tem um trabalho, assim, nesse sentido. A Brigada não se preocupa só na repressão, como o senhor falou antes, né? A gente tem um trabalho muito grande do Proerte, né? Que é um programa que atende um menor na escola. Nós temos policiais hoje que vão para as escolas para mostrar a droga, o dano que ela causa, né? E aproximar a polícia da sociedade, da comunidade. Isso tem que ser feito na escola mesmo, que é o local mais apropriado. A gente não vai recuperar alguns agora, mas com esse projeto a gente vai recuperar o futuro. A gente está investindo no futuro. Isso é médio e longo prazo. Curto prazo, hoje, a gente tem que investir em outras áreas. Tecnologia, né? Buscar parcerias público e privado. A participação da sociedade hoje é fundamental no trabalho da polícia, entendendo o trabalho da polícia, trocando informações hoje, né? Porque a gente tem uma figura, hoje, que é muito difícil de acabar. Que se chama o tráfico. A droga. Vamos agora... O assunto está interessante, não é? Acho que nós vamos dar continuidade. Mas nós vamos fazer um primeiro intervalo do programa Vida e Atitude. E daqui a pouco estamos de volta com esse tema, não é? Da insegurança social, que o telespectador está percebendo como ele é polêmico e complexo. Até daqui a pouco. Estamos retornando, então, ao segundo bloco do Vida e Atitude. Hoje, nesse programa, somente dois blocos nós teremos, porque nós expandimos um pouco no primeiro, para ver, então, a intensidade da temática. E a questão, acho que podemos retornar de uma maneira um tanto quanto mais ampla, né? No sentido, assim, de que... Estamos nos tornando insensíveis ao processo de insegurança, ou seja, nós estamos nos adaptando a esse processo, cercando nossa casa, colocando monitoramento, nos aprisionando, tomando cuidado na nossa atitude dia a dia, não é? E a questão que vem, talvez um pouquinho provocar o professor Eduardo, né? A pergunta é que tipo de sujeito, né? Que tipo de cidadão nós estamos constituindo hoje nesse processo de insegurança, indignação, medo, não é? Que tipo de cidadão está se formando, não é? A gente fala muito assim, ah, as pessoas não se comunicam, a não ser só pelo Facebook, pelas redes sociais, não? Mas não será isso uma vazão pelo aprisionamento, por constrangimentos que muitos se sentem, a partir de ou de uma experiência, como colocou o professor Jorge, né? De agressão, de assalto, ou por temor já, por uma prevenção e não se expõe às ruas em determinados horários? Essa questão é complexa também, porque realmente a gente vive uma situação em que, eu acho que a questão da violência, ela é histórica, então a gente não está fugindo de algo que está surgindo nesse momento. Os mecanismos para lidar com essa violência é que vão se complexificando à medida que você tem o desenvolvimento das tecnologias e de novas formas de relação. Então você tem, obviamente, novos mecanismos que estão sendo apropriados para a utilização dessa relação. Então você consegue produzir novos mecanismos. O tipo de cidadão que a gente está produzindo socialmente nesse contexto, a gente só vai saber talvez daqui a algum tempo. Acho que a gente ainda está nesse momento de talvez lidar com um novo contexto, uma nova conjuntura em que a violência passa a ser tratada a partir de um desenvolvimento de novas tecnologias e novas possibilidades. Mas uma coisa que eu, voltando para a provocação do George, que eu achei interessante, que ele começa citando um sociólogo clássico, o Max Weber, que fala do Estado como aquele que detém o monopólio legítimo da violência. E depois você fala da questão de como o policial é visto dentro de determinadas regiões. Acho que há uma dificuldade de compreensão de alguns setores vinculados ao processo de repressão e assim por diante, de entender essa diferenciação entre o monopólio do Estado e o monopólio do indivíduo. O indivíduo que atua, o Tenente Santos sabe bem disso, ele não detém o monopólio da violência. Você, enquanto indivíduo, não pode ter essa violência. Quem tem é o Estado. O indivíduo que está atuando em favor do Estado, na repressão, ele tem em alguns momentos, não todos, obviamente, mas alguns, essa dificuldade de diferenciar o papel dele enquanto representante do Estado, usando uma violência que é permitida pelo Estado, ou ele enquanto indivíduo que pode usar essa violência. Eu sei porque, enfim, tem uma relação muito próxima com o Rio de Janeiro, onde a gente frequentemente vê e tem casos de abuso de autoridade, justamente indivíduos que entendem que esse papel ou esse poder da utilização da violência é dele e não do Estado. Acho que essa diferenciação é problemática e isso me permite estender só mais um pouquinho. Acho que a gente tem aqui, no caso do Brasil especificamente, um outro desequilíbrio, considero que é bastante importante, que é o desequilíbrio entre, de um lado, uma cultura ainda dentro dos meios de repressão, Tenente, se eu estiver errado, por favor, me corrija, não é uma cultura hegemônica, mas ela tem resquício de uma cultura fundada, num período muito extenso e significativo de ditadura militar, em que os órgãos de repressão do Estado tinham quase que uma liberdade, quase uma liberdade total de atuação. Então você tem a polícia, principalmente a partir do AI-5, com uma possibilidade de atuação muito grande. Então você passa a ter uma cultura que se desenvolve a partir dessa possibilidade de atuação mais ampla, numa sociedade que se redemocratizou, que passou a colocar uma série de limites e se fundou na perspectiva liberal de garantia das liberdades individuais. E aí vem um segundo desequilíbrio, e obviamente a polícia acho que se desenvolveu muito nesse sentido, mas ainda tem alguns resquícios, então produz um desequilíbrio entre uma sociedade que vem se pautando cada vez mais pela garantia de liberdades individuais e pela compreensão dessa limitação do poder do agente público, em contraposição com setores que ainda trazem resquícios dessa compreensão de que, por ser representante dessa, eu não gosto muito do termo, mas o braço armado do Estado, digamos, aquele representante da violência do poder público, acham que tem essa possibilidade. Então esse desequilíbrio passa a ser ainda mais intensificado com as questões que a gente estava falando antes, referentes aos outros órgãos do Estado. Um legislativo que produz leis complicadas, tanto no nível federal, municipal, estadual, leis que não são muito claras na sua execução, que produz também uma contradição que leva para o judiciário. Essa contradição, o judiciário muitas vezes é obrigado a ter uma atitude, em grande medida até paternalista, com relação à delinquência, usando um termo característico da polícia. Então você tem um policial que prende, o Estado solta. Ao mesmo tempo você tem um indivíduo que, pautado por essa liberdade individual que se desenvolve em grande medida com a democracia, começa a ter um questionamento da autoridade policial. E você tem uma polícia que, em alguma medida, por essa cultura, muitas vezes produz um tipo de excesso de autoritarismo em função de todo um processo histórico. Então a gente, na verdade, precisa equalizar todos esses elementos, todos esses atores que estão no jogo, para a gente construir algum tipo de ordenamento legal, um ordenamento social que permita que a atuação de cada setor da sociedade consiga produzir realmente uma sensação de segurança, que ainda não é possível identificar totalmente. Pegando o seu gancho aí, com relação à polícia militar, eu posso falar da polícia militar, que teria os reflexos da ditadura, a forma de atuação. Eu já falava antes ali, assim, que eu não torturei ninguém e pago essa conta até hoje. E a gente também não tem notícia que a polícia militar tenha participado de torturas assim, principalmente naquela época do AI-5 ali. Então a polícia militar, hoje, ela busca sempre, assim, trabalhar para a sociedade. Segurança pública é o dever do Estado, mas direito e responsabilidade de todos. Então a gente está hoje, Santa Maria, que a gente pode falar por Santa Maria, né? Porque hoje estamos aqui trabalhando em prol disso, de segurança. Santa Maria hoje é um lugar em que a gente tem a participação da sociedade civil, nos procurou, nós temos hoje o Camubi Segura, né? Que é uma entidade que se organizou, viu as dificuldades que às vezes a segurança pública passa e disse assim, e se colocou à disposição a discutir conosco com segurança pública, o que que eles podiam fazer para a mudança de ter comportamento, como o senhor falou, com relação ali de ser assaltado, né? Como eu devo me comportar ao ser assaltado? Primeiro, com muita calma, porque o indivíduo que está ali também, ele está com medo, né? Ele não espera, se tu tiver qualquer reação, ele vai agir com violência. Isso é o que a gente tem visto no dia a dia. Então a gente sempre aconselha assim, não reagir, certo? Porque nós, as pessoas não estão preparadas para isso. Quem está preparado para isso é a polícia. E muitas vezes a polícia, ela está com a arma no coldre e o bandido está com a arma na mão. Rio-São Paulo é uma realidade diferente, até porque eu tive a oportunidade de conhecer através da Força Nacional. Então não, a gente, cheguei a fazer trabalhos lá, né? Na área da inteligência também. Então é uma realidade diferente da nossa aqui. Nós não temos esse problema que eles vivem lá, né? A gente teve o retratado no Tropa de Elite, algumas coisas lá, que realmente refletiam o que era lá, né? Eu vi isso lá. Aqui não, a gente não tem esse problema com relação a isso. O senhor me perguntava se houve um aumento da criminalidade antes, né? Em Santa Maria. Nós temos hoje, através do comando da Brigada Unidade, a operação Avante, que ela é desencadeada em cima de indicadores de criminalidade. Essa operação, nós tivemos no mês de janeiro e fevereiro um pequeno aumento, em razão de várias situações que o Estado passou, né? Esse déficit de efetivo, né? O Estado estava com uma dificuldade financeira, né? Isso repercute em horas extras, uma diminuição. Nós já temos o efetivo diminuído. Então, quando não tem segurança pública, eu costumo dizer que é uma coisa cara, é muito cara. Se for levar para o privado hoje, o custo é muito alto, né? Mas é responsabilidade do Estado hoje. A polícia é as longas mãos do Estado, né? Ela que tem esse dever aí de combater o crime. Então, hoje nós temos um gatilho que seria essa operação. Toda vez que há um aumento em algum desses indicadores de criminalidade, nós desencadeamos operações em cima disso. Que é o que está acontecendo hoje em Santa Maria. Mas em nível geral, país e Santa Maria, os indicadores estão evoluindo. Nós consideramos que os indicadores estão dentro da normalidade para nós. Não sei se é normalidade, não, mas assim... Quando um ultrapassa... Certo. Vou citar um exemplo. O roubo ao estabelecimento comercial. Mas o homicídio, por exemplo, em Santa Maria. É um índice que eu mais ou menos acompanho, até por acaso, pela rádio. E se eu estou, posso estar enganado, mas empiricamente, porque eu não fiz uma tabela, não computei, mas de três anos para cá vem aumentando. Cada final de ano tem um número de mortes por meio de homicídios maiores. Homicídios maiores. O homicídio, ele está dentro de um dos indicadores... É, esse é um indicador que eu acompanho ocasionalmente. É. Mas eu fico pensando... Isso. Então, está aumentando. Assaltos a bancos. Nós não temos aqui. Mas a região tem, né? É, no entorno... É, a região tem. Mas isso é em razão que houve uma diminuição do efetivo. Não, explica, mas a criminalidade aumenta. Sim. Essa é a questão. A insegurança aumenta. Não, a gente pode ter uma explicação. Como a gente tem uma explicação teórica, no sentido de que as instituições, elas estão um tanto quanto desconfiguradas, talvez no processo de evolução, para uma configuração diferenciada, para uma realidade mais contemporânea, tá bem? Tudo bem. Mas o dado real é que a criminalidade, ela está aumentando, de uma certa forma. Tá. Me permita polemizar um pouquinho mais, antes da inerção de responder, que é o seguinte. Eu penso que os meios de comunicação, e nós estamos aqui em um deles, não produz violência. Sim. Mas como ele aborda a questão da violência, é um problema de fundo. Hoje você vê determinados meios de comunicação, que parece que só existe no Brasil corrupção e violência. É, chega a escorrer sânia aqui na televisão. Então, quando você manipula a informação em torno disso, a sensação de insegurança para nós é muito maior. Então, aqui me parece uma questão que é de fundo. Uma outra que eu gosto de levantar, e eu acho que no primeiro bloco, o Tevin Sandro pontuou bem, ao dizer, hoje não existe crime, a cara do criminoso. O indivíduo não tem fácil. Ainda, o Eduardo também apontou isso, tem resquícios de uma visão que vem dessa leitura lombrosiana e de outros teóricos, daquilo que a gente chama assim, eu gosto de chamar a lógica da suspeição, a criminalização da pobreza. Trabalhador e pobre são sinônimos de agentes da violência e têm que ser combatidos. É óbvio que a corrupção não está lá na ponta da sociedade, ela está mais em cima. Então, não se trata aqui de negar a existência da corrupção e da violência. Mas quando você só vê isso, me parece que aparece sempre a solução da repressão. Quer dizer, nós temos que reprimir. E esse pensamento mais conservador, ele identifica os pobres como os sujeitos do crime, quando não é bem assim. Acho que são vítimas. É o que eu penso, muito mais vítimas. Você pode ver quem é mais assaltado. Quem anda mais a pé ou quem anda mais de automóvel. Quem está mais no ônibus ou mais um carro forte, quase, que é o seu automóvel blindado, assim por diante. Claro que quando acontece daí uma pessoa mais importante coisa na sociedade, repercute mais. Porque a imprensa da vazão, uma coisa é morrer um prefeito. Eu chego a pensar até que é o interesse de causar essa insegurança, sabe? No sentido de que, para não se preocupar com outras coisas, que o cidadão se envolva com a sua segurança, sabe? Porque é bem como o professor Jorge está colocando, liga a televisão, liga o rádio, abre o jornal, é crime, 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 corrupção, corrupção. Isso vende, né? Isso não é culpa da brigada daqui, isso não é culpa das redes sociais. Não é de notar, não está culpabilizando nenhum setor ou outro, mas estamos analisando nesse conjunto, né? Mas é incrível esse processo como está aumentando. Só antes de tentar falar um tempo, mas é que tem uma abordagem sociológica que trabalha com a ideia de pânico moral, que é justamente isso. Você tem a perspectiva objetiva dos fatos, como você está trazendo os dados que você analisou, e por outro lado você tem a representação sobre esses fatos, que a gente chama de uma abordagem fenomenológica, ou seja, como que o fenômeno é representado. Grande parte da mídia representa isso com essa espécie de pânico moral, até porque muitas vezes a violência que antes estava restrita a esferas que, para a imprensa ou para setores da mídia, são esses guetos onde a violência pode acontecer porque não chega até mim, no momento em que a violência mantém os mesmos níveis, mas ela começa a mudar de espaços, aí o pânico moral se estabelece, aí você começa a interpretar como um aumento da violência quando na verdade é só uma reconfiguração espacial. É uma possibilidade de cumprir o processo, não sei se os dados vão nesse sentido. Hoje os dados estão dentro da normalidade que a gente chama, mas a gente não está satisfeito com isso. Além dos indicadores que a gente tem, x ocorrências lá, que ainda dentro de uma população é aceitável, a gente faz um trabalho maior. Tanto é que o comando de Santa Maria aqui recebeu cinco indicadores de criminalidade e ele aumentou esses indicadores, ele elencou para sete indicadores, ele puxou mais duas ocorrências que ele entendeu que também tínhamos que baixar aqui. Então hoje nós estamos com os indicadores a níveis aceitáveis, aos olhos do comando, comando geral, né? Mas a gente está fazendo um trabalho para baixar mais ainda isso. Em alguns momentos algum tipo de crime acaba despertando isso. Um pouco a mídia, né? Como a gente dizia, dificilmente vai ter a imprensa lá filmando um pobre que foi assaltado. Algo rico vai chamar mais atenção pelo seu grau ali de ser uma pessoa mais conhecida e tal. Mas a gente hoje trabalha também muito dentro das vilas. Eu costumo dizer que segurança pública, para hoje, num contexto geral, que hoje tudo, hoje segurança pública para mim vem em primeiro lugar, né? Porque se não tiver a segurança pública, ninguém consegue ir para a escola, ninguém consegue chegar no hospital, ninguém consegue ser atendido no posto de saúde. Então segurança pública é uma necessidade básica e hoje para mim é primeiro lugar. E essa colocação que você faz é muito importante porque a gente vê a inversão, não é? do processo de convivência em sociedade. Acho que a segurança é importante, mas hoje tem uma proporção que poderia ser terciária, quartaária, né? Porque tem saúde, educação, habitação... Dentro dessa visão que eu falei a respeito dessa organização Camobi Segura que teve aqui, que nós temos hoje, né? A pessoa do Adriano, o seu Osmar lá, são parceiros nossos aí, que também estão preocupados com isso, né? Hoje o comércio de Camobi teve um crescimento muito grande. Cabobi é um bairro de Santa Maria e teve um crescimento muito grande também da população que veio para o entorno com esse aumento das casas populares também. Então veio vários indivíduos de outras regiões que hoje acaba aumentando isso aí, em cima daquele que aumenta em janeiro e fevereiro, né? Essas pessoas vieram para cá, começaram a ter conflitos porque a gente sabe que, hoje, vindo essas pessoas, vem o tráfico, vem o assaltante, vem e eles entram em conflito. Então, em alguns momentos, há o crescimento. Então, o que é o papel da polícia hoje? Ela acompanhar isso e desencadear operações em cima para que esses níveis sejam reduzidos. O senhor falou a questão ali de a gente prende e o judiciário solta. Nós temos um processo de enxugar gelo. A gente, como eu falei antes aqui, nós já prendemos quatro vezes o mesmo indivíduo em dois dias, pelo mesmo tempo, mesma prática de crime, certo? Isso não é fácil manter o policial sempre motivado a fazer isso. Ele não vê o resultado do trabalho de certa forma. Não, mas eu prendo e ele sai. A sociedade também tem essa sensação muito grande e isso gera insegurança, né? O que fazer para isso? Mudança de legislação. Por quê? Porque o indivíduo esse que nós estamos prendendo, ele é um indivíduo que já está ou no semiaberto ou não aberto. Eu acredito assim, se o indivíduo praticou um crime e ele teve o devido processo legal, ele foi condenado, julgado, ele tem que cumprir a pena dele. Deixa eu provocar um pouquinho, você coloca assim como mudança de legislação, né? Dentro das ciências sociais não seria possível, estou aqui imaginando agora pegando a deixa do Tenente Sandro, né? Um plano de desenvolvimento social das sociedades, por exemplo, que incluísse o que a gente sabe, educação de base e tudo mais. Tem algum pensamento, algum estudo sobre isso no sentido de, como é que eu vou dizer assim, trabalhar a criminalidade, a sua extinção ou a sua amenização desde a formação básica do cidadão? Eu tenho uma discussão histórica dentro das ciências sociais, desde a sua formação através do processo de socialização, como que ele se coloca, mas as ciências sociais trabalham muito com a ideia das relações de poder que se estabelecem. Então, a compreensão das ciências sociais, em grande medida, é que por mais que você tenha uma possibilidade de, através da socialização, reduzir esses processos, você vai ter sempre estabelecido um grupo social responsável por uma produção de leis e você vai ter sempre um grupo social que se submete a essa produção. Nesse ponto, as ciências sociais, pelo menos a minha concepção das ciências sociais, de boa parte dos sociólogos, é de que a gente não tenha a possibilidade de fazer uma análise propositiva. No momento em que você dá um subsídio que vai permitir que a esfera política produza uma opção, que a gente não tem a legitimidade científica para dizer o que é melhor e o que é pior. Então, pode dizer quais são as relações que se estabelecem. A gente pode, por exemplo, entender que uma das causas da criminalidade, com alguns estudos que podem ser feitos empiricamente, é a questão da droga. Por exemplo, regiões com aumento de droga produzem mais criminalidade ou algo do tipo, ou a relação entre renda e criminalidade, essas questões. Mas a gente não pode propor um mecanismo dentro das ciências sociais. No momento em que você propõe esse mecanismo, você deixa de se sentir social e vira um político, porque essa proposição ela foge. Mas os estudos existem. Tem vários sociólogos que vêm produzindo estudos nesse sentido. Bom, acho que nós estamos agora terminando o nosso programa. Talvez os telespectadores se sintam tanto quanto ao mesmo tempo informados. Esclarecidos sobre algumas situações, mas também tanto quanto frustrados. Como eu acho que a ideia não é soluções mágicas, não é? Soluções improvisadas. Mas abordar uma faceta que a gente conseguiu atingir durante o programa sobre essa questão da insegurança social. Que tem muito a ser ainda desenvolvida. Nós conseguimos hoje no programa ver duas abordagens. Uma um pouco mais conceitual e outra uma abordagem prática. conceitual que o professor Eduardo fez. Uma parte de prática que o Tenente fez para nós, o Tenente Santos, não é? E acho que isso já traz um pouco mais de elementos para que a gente possa pensar um pouco mais sobre como agirmos durante esse período ou durante a nossa sociedade enquanto insegura. Agradeço a presença dos dois convidados. O professor Jorge, nosso parceiro aqui de programa. E até o próximo Vida e Atitude. E até o próximo Vida e Atitude.